É, o que eu queria falar é o seguinte Tem uma coisa Há muito tempo que eu sinto isso e é uma coisa Que eu não falo muito com as pessoas Porque um Um pouco de vergonha Dois, eu não sei Como falar sobre isso Três Um pouco de vergonha Eu não sei Eu não sei Horário de verão Não sei interagir com o horário de verão Não sei o que as expressões Referentes ao horário de verão significam Eu não sei, eu não sei o que quando Uma pessoa fala, ó tem que adiantar Não sei o que é adiantar, não sei o que é Atrasar, não sei o que elas querem dizer Quando fala vai perder uma hora ou vai Ganhar uma hora, porque o que que acontece As pessoas falam assim, você vai perder Uma hora, aí na minha cabeça eu sei que Tinha que se formar uma imagem, uma informação Uma mensagem qualquer, não forma Nada, eu fico assim O que que é ganhar uma hora Ser Ser, eu não sei Eu não sei nem, eu não sei nem dar exemplos Não, mas quando eu falo assim, ó atenção Horário de verão, todo mundo adiante seus É adiante ou atraso no horário? Adiante. Adiante seus relógios em uma hora Não sei fazer a sessão Eu não sei realizar a sessão Chegou na hora, na meia noite de sábado Adiante seu relógio em uma hora Vai pra uma hora Mas por que que isso é adiantar? Ah, porque o português é assim, né É uma expressão de palavras Não, mas por que que adiantar é pra depois E não antes É tipo adiante Adiante Não consigo entender E aí quando os jornais nos avisam Que tem que adiantar ou atrasar alguma coisa As pessoas falam Puts, meu voo de amanhã então que era tal hora Agora não vai ser tal hora E aí eu vou dormir tanto tempo a menos ou a mais E porra, vou ficar cansado amanhã Eu não sei por que que a pessoa vai ficar cansada amanhã Porque eu não sei qual o reflexo disso Na história da sua vida Vou te dar um exemplo Vamos supor que todo domingo você acorda 8 horas da manhã Porque passa um carro aqui E... Ai adorei esse negócio Passa um carro aqui pra te buscar pra levar pra... Escola Pra escola, que você sempre vai Tá No horário de verão, quando começa o horário de verão Vamos supor, você dorme meia noite todo dia Tá E você tem que dormir 7 horas por dia Pra você acordar tipo 7 da manhã E 8 horas faço carro E 8 horas faço carro Num horário de verão Num horário de verão Eu vou dormir meia noite Você vai dormir meia noite como sempre? Ou o relógio vai pra uma hora? Olha lá, me perdeu Me dá uma dor aqui ó Me dá um formigamento quando você fala O relógio vai pra uma hora Já acabou pra mim É meia noite ainda na teoria Ou seja, você vai dormir as suas 7 horas Só que já tá uma hora Ou seja, no horário de verão Você vai acordar 8 horas Não, 6 Não, 8 Adiantou Entendeu? Você dormiu as mesmas horas Não, então Mas aí eu não vou acordar as 6 da noite Depois Adiantou Vai ser uma hora Só que vai ser meia noite na tua cabeça Você sempre acorda às 7 Só que aí Como tem uma hora a mais Você vai acordar às 8 O carro vai estar na tua frente Você vai ter acordado Entendeu? Ah, porque eu errei Porque você... Se eu acertasse eu ia acordar às 6 Não, você ia acordar às 7 Ah, Kai Tá confuso? Não, você ia acordar às 7 Não, eu ia acordar às 6 na vida real Sem ser um horário de verão É... Mas aí você tem que dormir uma hora a menos Entendeu? Entendi Eu acordaria às 7 Só que... Você acordaria às 7 Só que na verdade é 6 Entendeu? E normalmente você acorda às 7 Você entendeu mais ou menos? Eu entendi Eu entendi Agora eu entendi Mas daqui a 5 minutos eu vou perder essa sensação E aí você se me falar de novo Perdeu uma hora Mas é... Ou adianta o seu relógio Já me perdi de novo Agora que a gente fez essa metáfora Eu entendi Mas aí eu tenho que toda vez fazer uma metáfora Pensar horas sobre ela pra entender de novo Não é uma coisa que... Ah, eu sei Tipo, liga o fogão Sem ligar o fogão Tipo, adiante seu relógio Não é difícil, Julio Pelo amor de Deus Mas é porque me dá pânico E aí quando tem que fazer cálculo Tem isso também Digamos que você vai viajar para um país Que tem diferença de horário Isso já me confunde É aquele negócio 4 horas antes, 4 horas depois Fico confusa já um pouco Aí acrescente a isso o horário de verão Quando tem passagem assim 4 horas você sai de São Paulo Aí 6 horas Você chega no México Só que aí São 5 horas de voo São 7 horas de voo Só que você chega 2 horas depois só É um inferno isso Eu não consigo entender E quando você viaja no tempo? Quando você viaja no Japão É, sai daqui 11 e chega lá 11 Não é isso? Ou chega o dia antes Sai de lá Eu não consigo Isso tudo eu acho que é culpa de um planeta ser redondo Né? Porque se fosse retinho Era só tipo luz Esse também Tira luz Luz tira Não tinha isso de ver Aqui tem luz e aqui não tem luz Aqui tem luz e aqui não tem luz Aqui tem luz e aqui não tem luz É só isso Que as vezes a gente acha que é só com a gente Que acontece aquilo Mas as vezes tem outras pessoas que estão junto de você Eu espero que tenha mais pessoas confusas com o horário de verão Porque se as pessoas todas entendem o horário de verão assim Esse vídeo vai ser... Eu vou ficar com mais vergonha eu acho É improvável que seja contigo Não é Mas eu acho que as pessoas ficam confusas também Não é? Não ficam É muito simples O horário de verão A gente não tem Não é? Não é? Não é? Não é? Tô 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 Tô